A cor de uma saudade A cor de uma saudade Está naquele papel fino Era a felicidade No meu tempo de menino Cortava algumas folhas E fazia o meu balão Gostava de saudade No dia de São João Chamava a garotada Pra ajudar Me segurava os tomos Para o cujo enfrentar Saudade colorida O passado me marcou Nesta junina sem bala Não tem amor Volta de colorida O passado me marcou Nesta junina sem bala Não tem amor A cor de uma saudade Estar naquele papel fino Era a felicidade No meu tempo de menino Cortava algumas folhas E fazia o meu balão Porra! E eu sei! E a cor de uma saudade Mais vendas Uma correla Diligões Uma sopa Várias boas A cor de uma saudade Leila E hoje A rainha de todas as águas Caraca Sou valentia Casal Sou valentia A rainha das águas A cor de uma saudade E eu sei! Go! 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 A CIDADE NO BRASIL